Vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando, hoje nós vamos falar de coloração, quem tá acompanhando as lives, lembra que eu mostrei esse disquinho, ó? Então hoje a gente vai fazer uma brinca, vai brincar um pouquinho com esse disquinho aqui, tá? É... vamos fazer umas misturinhas aqui, pra ver se vai dar certo, é tudo em inglês, hein, gente? Vocês me ajudem aí, tá? Quem souber inglês, me fala aí que cor que é, tá bom? Combinado? Boa noite, Carla, Ju Campagnoli, boa noite, tudo bem, Ju? A Ju tava sumida daqui. Até Matos, Sandrinha Santos Bolos, boa noite. Olha, tem gente aqui que tá acompanhando desde o comecinho, né, que eu tô vendo as carinhas aqui sempre. Eu fico muito feliz, viu, gente? Enquanto o pessoal vai entrando, eu quero, primeiramente, agradecer todo mundo que tá participando das lives, participando da série, Eu tô recebendo muita mensagem, gente, de carinho, então, assim, é muito gratificante, né? Porque é um tempo que a gente disponibiliza, né? Eu montei esse cronograma pra vocês, pra gente fazer tudo, passo a passo, certinho, pra tirar as dúvidas de vocês. Eu tô vendo muita gente, assim, tirando realmente dúvidas simples, mas que tá fazendo a diferença no trabalho, né, de vocês. E isso é muito legal, eu tô muito, muito feliz mesmo com essa série. E tá dando certo, né? A gente tá fazendo certinho. E pra quem ainda não tá no grupo, gente, quem tá assistindo essa live e ainda não faz parte dos grupos, o link tá na bio, foi atualizado, tá? Normalizou. E agora tá tudo certinho. As lives de sexta são lives fechadas, conteúdo fechado, pra quem está nos grupos, tá? Então, assim, tenho vários recadinhos pra vocês. Nós vamos fazer um lançamento de um curso na Black Friday. A oferta vai ser só pra quem estiver nos grupos, tá? Isso eu já falei. Quem quiser comprar, não compre agora, porque vai ser assim, vai valer muito a pena a Black Friday. E aí, segunda coisa, como a gente tá fazendo esse conteúdo, e muita gente me pede massa, recheio, essa outra parte, e como eu quis desmembrar o chantininho, assim, pra fazer bem, né, passo a passo, pra vocês aprenderem mesmo, nós vamos continuar. Então, eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu acredito que amanhã eu já posso contar essa surpresa. Pra quem quiser acompanhar, continuar acompanhando o meu dia a dia, assim, sabe? Quando eu fizer um modelinho novo, quando eu tiver uma novidade, quando eu fizer algum teste, quem quiser acompanhar, vai ter uma surpresa amanhã, tá? Eu não posso contar hoje ainda, só amanhã. Pra quem estiver nos grupos, hein? Então, gente, nós já falamos de batimento, né? A gente já fez batimento, quem lembra? Batimento de Amélia tradicional com pau pra merengue. Batimento de Amélia Supreme. Batimento de Norcal, batimento de chantilinho da Mix. A gente já fez nivelamento, a gente já fez decoração, o que mais? Réguas de textura. Então, assim, gente, tem... Olha, o conteúdo tá muito legal, não tá? Eu tô adorando. Porque, assim, eu preparei pra vocês o que eu gostaria de ter tido no começo, né? Eu gastei muito dinheiro com chantilly, antes de eu descobrir o chantilly pra treino, que eu coloquei no e-book pra vocês, eu gastava muito chantilly. Todo chantilly que sobrava eu treinava. Eu comprava, então, assim, ia muito chantilly pro lixo. Então, isso que eu quero poder ajudar vocês, né? Nessa parte, realmente, de encurtar esse caminho e oferecer pra vocês o que eu não tinha no começo. Porque, quando eu comecei, não tinha live, não tinha... Nossa, era tudo muito, assim, fragmentado, né? Tudo que você queria saber era fragmentado. Esse ia lá no YouTube. Receita de chantilinho... Como que era? Receita original de chantilinho. Gente, a receita original de chantilinho, que na época era... Meio litro de chantilly, seis colheres de leite em pó e 120 gramas, 150 gramas de leite condensado, né? Você batia, ela até dava uma estrutural, mas depois você não sabia usar. Então, eu aprendi tudo assim mesmo, no treino, na luta, fazendo, mexendo, conhecendo. É o que eu quero passar pra vocês. Ensinar, realmente, a textura do chantilinho pra que vocês não errem mais, gente. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Eu mostrei pra vocês... Eu acho que foi na live de sexta, né? Que eu mostrei pra vocês que eu tinha batido um norcal. E deixei... Só que eu coloquei no bowl e deixei aqui, em temperatura ambiente, até eu organizar aqui e ligar tudo, né? Pra poder fazer lá. Porque, gente, tem que ligar a luz, tem que ligar um monte de coisa, tem que organizar tudo. E ele ficou em temperatura ambiente. Quando eu fui bater, ele não deu ponto. Ele não subiu, ficou mole. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? E a outra experiência que eu tive, que é uma experiência nova também. Esses dias eu fiz muita coisa. Teve cone sugar, teve quem assistiu minha aula de cone sugar aí? Manda coraçãozinho pra eu ver, quem assistiu. E me conta se vocês gostaram. Aí, eu bati um amélia supreme, só que fez calor aqui em Curitiba. Hoje, deu uma esfriadinha de novo, mas tava fazendo muito calor aqui, muito. E eu deixei esse amélia supreme fora da geladeira. Gente, olha o que eu fui pegar. Ai, ó, tô vendo os corações. Vocês gostaram? Me falem se vocês gostaram da aula. Do musguinho, né? E aí, gente, o que que aconteceu? Eu deixei ele fora, tá? E aqui, assim, aqui em temperatura ambiente. Só que esquenta muito ambiente, porque tem luz, ó. Aqui, ó, tem luz, aqui tem luz, tem luz. E aí, ele amoleceu. Falei, ai, meu Deus, nunca tinha visto o amélia supreme amolecer. Só que eu bati, eu acho que não bati tão durinho como eu ensino pra vocês. Sabe, assim, na pressa. E por a gente conhecer, a gente às vezes acaba fazendo. Gente, sabe o que aconteceu? Ele amoleceu. A hora que eu fui pegar, ele tava mole, mole. Falei, perdi o chantilly, né? Esse aqui eu bati agora há pouco também, só que ele tá bem duro. Eu até queria que acontecesse de novo pra mostrar pra vocês. E aí, o que que eu fiz? Falei, gente, esse chantilly mole desse jeito, o que que aconteceu, né? Às vezes é uma caixinha que eu vim aqui gravar, fazer live, ficou fora. Depois eu voltei na geladeira, pode ser também. Fiquei pensando. Aí, eu coloquei na geladeira do jeito que tava, tá? Então, assim, é só uma super dica pra vocês. Pra mim deu certo, gente. Que eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha visto, assim, chantilly. E eu falo isso pra vocês, gente, que eu não ganho nada da vigor, viu? Eu tô realmente falando porque eu uso e eu gosto. Eu fui, peguei, coloquei na geladeira do jeito que ele tava, bem fofo. Deixei lá uns 15 minutos e bati de novo, gente. Ele estruturou de novo, perfeitamente. Se você fizer a textura, se não me engano, foi desse bolo aqui, ó. Que eu fiz. Eu acho que foi esse bolinho. Quem assistiu a live da Jaque? Que a gente fez esse bolo aqui, ó. E esse aqui eu guardei pra mostrar pra vocês também. Olha esse brilho, gente. Eu ensinei uma forma de fazer esse brilho lindo aqui, ó. Tá no YouTube lá no ConiSugar. É um bolinho, uma decoração de Natal. Quem assistiu? E eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. A Melia Supreme também. Eu fiz ele no domingo. Domingo, segunda, terça. Dois dias. Gente, ele não rachou por cima, ó. Tá vendo, ó. Não tá rachado. Ele rachou um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? No risquinho da espátula. Onde a gente entra bem assim, ó. Ele deu uma separadinha. Ele descolou. Fora isso, ele não tem nenhuma fissura. Nenhum rachado. E sabe qual que eu tô guardando pra vocês também? Ainda bem que ele não azedou. Esse aqui, ó. Tá aqui até hoje, ó. Tô guardando pra ir mostrando pra vocês. Ok? Isso aqui tudo é teste. E olha só. Quando a gente põe pó pra merengue, gente, ele racha tanto que ele separa. E esse aqui, ó. Não rachou. Por isso que é tão importante vocês trabalharem com o chantilly na textura correta. Conheça essa textura, tá? Trabalhar. Então, assim. Ele tá aqui no pezinho. Ele já começou a separar. Tá vendo? Ali por dentro a gente vê a fissura. Aqui tem uma grandona, ó. Mas, assim. O Amélia... O tradicional com merengue, ele acontece isso aqui, ó. Essa fissura grande que tem aqui, ó. Ele, de um dia pro outro, dois dias, ele já fica todo assim. E esse aqui também, ó. Tô impressionada com a quantidade de rachadura que tem. Pouca. Ele tá desidratando, né? Então, tipo, as rosinhas já murcharam. Elas já tão menorzinhas. Então, assim. Conforme ele vai desidratando, elas vão murchando e vão se separando. Mas, fora isso, gente, ó. Tô impressionada com esse bolinho. Tô quase invernizando ele, assim. Pra guardar. Porque ele ficou muito fofo, né? Eu adorei esse bolinho. Gente, e quanta gente tá reproduzindo, viu? Tô muito feliz com isso também. E esse aqui já não tem nenhuma, ó. Só mesmo aqui, ó. Mas, fissuras, ele não tem. Aqui é o que bati, encostei na bailarina e estragou. Então, quem quiser assistir esse aqui depois, tá lá no YouTube do Cone Sugar. Eu mando pra vocês do grupo. Mando o link pra vocês. Vocês querem? Nos grupos. Me falem aí se vocês querem. Então, gente. Hoje nós vamos falar de coloração, tá? Hoje. Deixa eu só responder umas perguntas. Eu uso pó pra merengue. O Recane. O Recake. Eu uso pó pra merengue no Amélia tradicional. No Supreme não há necessidade pra mim, tá? Vou mandar, então, o link pra vocês, tá? Do bolinho. Do bolinho de Natal. Esse dourado lindo. É uma sobreposição, tá? De fundo. Com glitter por cima. Que também ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Ele dá um efeito maravilhoso no bolo, tá? Eu aprendi lá na Feira da Mara com uma colega. Mas, gente. Eu não lembro o nome dela. Ela não mandou mensagem. Eu aprendi com ela lá, tá? Ela fazia essa aplicação de glitter. E eu achei que fica maravilhoso. O glitter dourado. No dourado não fica tão bonito quanto esse. Deixa eu desligar aqui o... Deixa eu ver se vai dar certo. Peraí. Peraí, gente. Eu não sei como é que faz pra não entrar mensagem, gente. Vai entrar... É mensagem do Instagram mesmo. Então, onde que eu estava? É... Coloração, né? Falando de coloração, eu até esqueci. Então, assim. Pra falar... Começar a falar de coloração. Agora o pessoal já entrou. Pra começar a falar de coloração. A gente tem hoje no mercado opções infinitas de corante, gente. Então, assim. Hoje a gente já não precisa fazer tanta mistura. Quando eu comecei, por exemplo. Tiffany, a gente não tinha. A gente só tinha um azul. Que era o azul... Como que chama o da Wilton? Tinha o água, né? O verde água da Celebrate. Mas é aquele potinho. Esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu separar isso aqui pra vocês. Esse aqui é bem bonito, ó. Verde água. Da Celebrate. Tem um outro também da Celebrate. Que é o azul. Azul. Não sei se é azul água também, gente. Que é lindão. Aquablu. Esse aqui também é bem bonito, tá? É aquele corante em gel mais... Mais firminho. Então, esse aqui a gente tem que pegar com a espatulazinha, né? Ah, no dia a dia a gente gosta de praticidade, né? Então, a gente prefere o corante em gel. Que a gente... É... Pega a bisnaguinha. Estampa. E já coloca. Então, eu uso muito da Mix, da Mago. Vermelho da Mago, eu amo. É um dos corantes... Ó, os corantes que eu mais uso, gente. Assim, no meu dia a dia. São quatro cores. Quatro. Ó, é o verde folha, marrom, chocolate, que é esse que eu mostrei. Vermelho e amarelo, né? Falei verde folha, marrom, vermelho e amarelo. E o azul. Cinco cores. As que eu mais uso. E eu gosto do azul da Mago também, ó. Vou mostrar pra vocês. Eles vão ficando feios, né, gente? Tudo sujinho. Ó, esse azul aqui, ele faz um azul céu, um azul bem bonito. Ah, e tem agora também o turquesa da Mix. Tá sem etiqueta. Tá feio. Eu gosto do amarelo gema também. Todo mundo me pergunta qual amarelo que eu uso. O amarelo que eu mais uso é o gema. O vermelho da Mago, tá? O marrom chocolate. E o verde folha. O verde folha eu comprei, tá ali. O meu tinha acabado. Então, eu sempre... Essas são as cores que eu mais uso, gente. Então, eu faço misturinha. Por exemplo, o verde. O verde eu vou sempre trabalhar com um pouquinho de marrom. O azul, se eu quiser transformar no Tiffany, eu vou pegar um pouquinho de verde. Mas pouco, gente. Tipo assim, pra fazer um Tiffany, cinco partes de azul pra uma parte de verde. Só pra dar aquele... Aquela nuancezinha. Amarelo gema, uso sempre puro. E o vermelho também pra fazer o rosa e o iogurte. Que é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto. Eu uso um pouquinho de vermelho também. Quando eu quero fazer um rosa seco, vermelho com marrom. Ou, dependendo do tom, rosa com marrom, pink com marrom. Então, a gente vai fazendo essas misturinhas, tá? Mas o que eu quero mostrar, falar pra vocês. Quando eu... A minha mãe fazia bolo, né? Todo mundo conhece a minha história. Eu quero tirar um dia só pra gente bater papo. Fazer uma live só de bate-papo. E sabe aquela que faça uma pergunta pra mim lá, que vocês vão perguntando? Porque eu já contei a minha história. Tem lá, pra quem não conhece, lá no meu destaque. Tem lá a minha história. Mas assim, sempre tem uma coisinha pra contar, né? A gente nunca conta tudo, né? A gente, às vezes, esquece. Então, eu quero tirar um dia só pra bater papo. Tá bom? Eu recebo mensagem de vocês, né? De agradecimento. Muita gente às vezes pergunta, né? Ai, Anny, como que você começou? Ai, sobre desistir, gente. Olha, quero um dia falar com vocês sobre desistir. Eu já quis desistir várias vezes. Várias. Teve um bolo meu que desmoronou, eu queria desistir. Até hoje, às vezes, eu tenho uma demanda, assim, de trabalho. Que às vezes, ai, você tá fazendo, não dá tão certo. Eu falo assim, ai, meu Deus, parece que eu já tô enjoada. Mas a gente ama tanto, né, gente? Então, não dá pra desistir, né? Ainda mais que hoje, nossa, o segmento cresce tanto. E muita gente ganhando dinheiro mesmo, né? Com a confeitaria, trabalhando direitinho, não tem erro. Tem que fazer direitinho, oferecer os seus produtos da forma correta, divulgar da forma correta, que dá tudo certo. E, ah, gente, tô recebendo perguntas, assim, também, sobre quanto cobrar no bolo. E eu não tenho como falar pra vocês quanto que vocês vão cobrar no bolo de vocês. Porque cada região tem um valor... O chantilly tem lugar que eu já vi chantilly custar 25 reais. Aqui eu pago no Supreme 12,90. No tradicional, 10,90. No Rio, eu já paguei 17. Então, assim, depende muito da localidade. Então, não tem como, gente, eu falar pra vocês sobre valor. E, assim, queria até que vocês entendessem. Porque, ai, mas pra eu ter uma noção. É difícil, eu falo assim, ó. Então, coloca lá 69 quilos. Mas, gente, tem que ter uma planilha. Vocês têm que saber o que vocês estão vendendo, quanto que vocês estão ganhando, qual é a mão de obra de vocês. Tudo certinho. O que eu não fazia no começo. Eu não fazia, eu não sabia. Eu multiplicava por três e pronto. E era assim que tava bom pra mim, entendeu? Porque eu gostava de fazer o bolo. Eu podia passar horas fazendo um bolo que eu tava feliz. Mas a gente não vive só de ficar decorando o bolo e fazer. A gente tem que ganhar dinheiro. Então, depois que eu aprendi isso. Mas quando eu comecei a vender bolo, eu não sabia. Eu vendia lá pelo meu preço e tava jóia. Eu tô vendo com a... Tô vendo com a Michelle Marques pra ver se ela vem fazer uma live com a gente. Pra falar sobre precificação. Ela tá dando consultoria também. Se eu não me engano, pra quem já tem loja, essas coisas. Eu não sei se alguém aí já fez com ela. Ela... Você passa todas as suas receitas pra ela. Ela te dá prontinho a planilha. Ela que coloca tudo. Alimento. Eu não sei certinho, gente. Mas um amigo meu que falou. O Dudu. Então, vale super a pena, às vezes, você investir nessa parte. Porque pra gente, que é da cozinha. Eu sou muito da cozinha, gente. Essa parte, ó. E eu fiz contabilidade no meu segundo grau. Que era, na época, né? Não era ensino médio, né? Era segundo grau. E eu fiz um curso profissionalizante, né? A parte do segundo grau. E eu fiz contabilidade. Mas hoje é uma coisa que eu não gosto. Não é pra mim. Eu fiz três anos de contabilidade. Mas, assim, sabe quando não... Eu gosto. Sempre gostei de matemática. Muita coisa, assim. Eu até tenho um pouco mais de afinidade. Mas hoje eu prefiro a cozinha. Eu prefiro as minhas coisas. Mas a gente não pode ficar só na cozinha. A gente tem que fazer tudo direitinho pra gente ganhar dinheiro. Então, não ganha, não, gente. A gente só perde, tá? Então, eu tô vendo que a Michelle, se ela vem também... Sobre o pó de merengue, gente. Também eu quero falar que eu tô recebendo ainda muita pergunta em relação ao pó pra merengue. O pó pra merengue, que é o merengue Power, da Air Color... Nossa, eu tô com uma dificuldade de achar ele aqui em Curitiba. Quem souber, me fala. Se tem. Eu acho que eu vou ter que ir lá na Confeitar comprar. O pó pra merengue, gente, ele é um potinho pequenininho. Ele é um potinho de 150 gramas, tá? Nesse potinho, nessa composição, nós temos aqui... Açúcar refinado, clara de ovo, amido, ácido cítrico. Por isso que ele trinca mais, porque é o ácido cítrico anti-mectante. E baunilha. No glacê real, muita gente perguntando, eu posso colocar o glacê real? No glacê real nós temos também clara de ovo, nós temos açúcar, nós temos amido, nós temos cremor tártaro. Só que é um pacotão, entendeu? Então, aquele pacotão de um quilo, eu acho que o meu tá no potinho, não tem embalagem. Então, o que que acontece? Ele é mais açúcar do que a clara de ovo, que ajuda a estruturar. Então, não é a mesma coisa, gente. Então, não substitui, tá bom? Pra trabalhar com a melha tradicional, eu recomendo o Meringue Power, esse aqui da Arcollo, que dá super certo. Então, assim, o resultado dele, pra mim, é excelente. E até deixar ele descansar um pouquinho, de duas a três horas, ou até de um dia pro outro. Pra ele ficar bem bom de trabalhar, tá? Então, o que que eu quero falar pra vocês sobre coloração? Eu vou arrumar aí a câmera pra vocês enxergarem certinho. Quando a minha mãe fazia bolo, a gente não tinha tão, também, assim, nem essas primeiras opções de corante. Minha mãe usava anilina, muitas vezes. E depois chegaram aos corantes. Mas a minha mãe espremia, assim, sabe? Eu vou fazer, eu lembro que ela dava uma espremida. E eu aprendi a espremer. Então, eu pegava o corante e já colocava. E, às vezes, eu via um bolo super delicadinho. Eu falava, meu Deus, que bolo lindo, que cor que é essa, né, gente? Que eu pensando, que a cor do outro é sempre mais bonita. Que cor que é essa, que não sei o quê. Quando eu comecei a perceber que eu colocava muito corante, gente. Então, assim, o corante, ele estraga o bolo. O verde estraga o bolo. A gente tem que trabalhar com cores mais delicadas. Principalmente porque é um produto comestível, né? Então, quando você bate o olho, assim, dependendo da cor. Por exemplo, se você ver um macarrão azul, você vai rejeitar, né? Se você ver esse mesmo macarrão amarelo mais intenso, por mais que ele seja pigmentado, você vai ter, olhar e você vai querer comer. Então, o bolo é a mesma coisa. Cores intensas, claro que a gente tem. Bolos temáticos, como super-heróis. O bolo do Hulk, que tem que ser verdão. Hoje, da Marvel, né, dos Avengers, né? Para os meninos, verdão. Então, assim, tem cores que a gente realmente tem que trabalhar escuras. Mas eu acho que no dia a dia, nas composições, principalmente esses bolinhos mais femininos, mais delicados, como é o meu estilo mesmo, né? Isso eu tô falando do meu estilo, tá, gente? Não que vocês tenham que fazer assim, tá? Eu entendi que a gente precisa colocar pouquinho corante. E assim, pouquinho, gente, é uma, duas gotas. Antes, corante pra mim não durava. Hoje dura muito, porque é muito pouquinho que a gente usa, tá? Então, eu vou descer a câmera e eu vou fazer coloração aqui com vocês, mostrar como que eu faço, por exemplo, rosa e iogurte. Muitas, muitas pessoas que estão assistindo já devem estar cansadas de ver, porque eu faço muito essa corzinha. Mas eu quero fazer pra vocês, pra mostrar em relação à quantidade de corante, como que dá a diferença, tá? O vermelho, nós vamos fazer amanhã o vermelho, tá? Porque daí a gente vai tirar todas as dúvidas do vermelho. O vermelho, gente, a gente, eu fui, eu fiz uma, recebi um convite de uma empresa de corantes lá da Califórnia, que é essa empresa aqui, ó, que é a Chef Master. Eles conheceram o meu trabalho lá de fora, olha só que legal. Foi assim, nossa, foi uma surpresa muito, muito gostosa pra mim. E eles me mandaram os produtos pra experimentar, eles estavam querendo entrar no Brasil com o produto deles, e aí eles fecharam com um distribuidor, que na época era AdMix, e eles me convidaram pra dar um curso lá pros meninos da AdMix, pros técnicos, como utilizar os corantes. E eu só sabia usar corante em bolo, né, gente? Bolo, glacê, e lá a gente ia fazer de tudo, até massa de bolo, brioche, massa de pão, tudo colorido. Foi uma festa, foram dois dias, que a gente, assim, gente, foi muito gostoso, porque eu falo que sempre a gente aprende, né? A gente não só ensina, eu aprendi tanto com aqueles meninos, se vocês tiverem assistindo um beijo pra vocês aí da AdMix, ai, eu tenho um carinho enorme por eles. Fui muito bem recebida lá. Olha, gente, uma empresa, assim, que é uma casa, a gente se sente em casa lá. E a gente fez esse trabalho, e tinha uma outra tabela, não era essa aqui, tá? Essa aqui é como se fosse um guia. E lá tinha uma tabela, no material do curso tinha uma tabela com a quantidade pra fazer as cores. Quando chegou no vermelho, a gente foi contar. Eu não lembro, assim, exatamente quanto que era. Mas, por exemplo, pra fazer um rosa e iogurte, eu coloco duas, três gotinhas. Pra fazer o vermelho, eu lembro que a gente colocou cem gotas. A gente foi contando, pra fazer aquela medida, a gente dobrou, triplicou, e ainda não chegava no vermelho. Então, tipo, pra fazer um vermelho, é mais de cem vezes mais corante. Pra gente ter um vermelho. Então, não precisa ter medo de colorir, fazer cor escura, gente. Tem que colocar bastante corante e não tem jeito. Ane, vai amargar? Ele não chega a ficar amargo, gente. Assim, de você comer aquilo ser amargo, parece ser um boldo. Mas ele vai ficar com residual de produto químico, né? Fica com residual de xarope, de remédio. Fica assim, fica um gostinho diferente. Mancha a boca? Mancha a boca. Tem corante que mancha? Tem corante que mancha. Por exemplo, esses da Chef Master, por exemplo, eles são bem fortes. Aí mancha mais a mão, mancha mais a roupa, assim, o avental, às vezes. Eu tenho uma doma até que ela ficou mais manchadinha mesmo assim, sabe? Os da Mago, gente, tudo que suja sai. Sai, limpa tudo, não fica. Então, lavou, tá novo. Lavou, saiu. Então, quando a gente vai trabalhar com cor forte, por exemplo, Dia das Mães, a gente não escapa do vermelho, porque é rosa, é flor, é bolo para as mães. Ah, Yanni, vai manchar? Mancha, gente, mas é só lavar que sai. Mancha a boca? Mancha. Uma vez eu fiz um bolo para uma cliente, uma das minhas melhores clientes aqui de Curitiba que eu tive, na época da produção, a Márcia. E ela, um beijo para a Márcia, se ela estiver assistindo. E ela me pediu um bolo para... Foi na época que eu aprendi a fazer rosas, gente. Olha, se eu não me engano, foi um bolo dela que eu aprendi a fazer rosa no pino, tá? Tô com uma saudade de fazer flor, gente. Nossa, faz tempo que eu não faço. E aí, era para uma festa da terceira idade. Eu não lembro se era na maçonaria, eu não lembro onde que era, gente. E aí, eu fiz o bolo cheio de rosas por cima, rosas vermelhas, vermelhas. E ela só me mandava foto, depois, das senhorinhas lá, dos velhinhos, tudo dando risada assim, aquela boca toda vermelha. É igual criança, não tem jeito. E outra coisa, gente, muito importante. Para trabalhar com cores escuras, para quem trabalha com festa infantil, tem que avisar os pais que vai manchar a boca, que vai manchar ali, mas dependendo do corante, lava, que sai. Vai manchar a cadeira, vai manchar tapete, se tiver, vai manchar, tá? E também, gente, uma coisa muito séria que acontece, quando você faz uma festa do Incrível Hulk, por exemplo, e tem aquele bolo verdão, a gente tem que avisar o cliente, a mãe, principalmente a mãe ou a avó, alguém, que quando a criança consumir um bolo azul, um bolo verde, dependendo da cor, vai mudar a cor do número 2 da criança. E isso é muito sério, gente, porque acontece, e tem mãe que se desespera. Quem é mãe, ele sabe. Quando muda a cor no número 2, é problema, tá? Me mandem aí as mães, mandem corações nisso, para eu ver que vocês sabem do que eu estou falando. Então, gente, se desespera. A última coisa que você vai lembrar na vida, é que o seu filho comeu um bolo azul, entendeu? Mudou a cor lá do negócio, ficou verde, então a mãe já se assusta. Então, tem que avisar, gente. Vocês estão rindo aí, eu estou vendo uns cacacai, mas é verdade. Entendeu? Olha quanto coração, gente. As mães sabem do que eu estou falando, né? Muitos corações. E tem que avisar, gente. Tem que avisar, porque daí eu falo assim, eu penso comigo, né? Tudo que é conversado antes não é barato nem caro. Então, quando a gente avisa, quando a gente orienta a mãe, né? A pessoa, dá tudo certo. Mas, em relação à corante, tem sempre que avisar. Ó, pode acontecer isso, isso, isso. Pode ir assim, assim, assim. Ai, Anny, quero um bolo preto. Eu pergunto assim, ó. Embora hoje eu quero voltar a minha produção, gente. Estou doida para voltar. Eu sempre pergunto. Você tem certeza que você quer um bolo preto? Você tem certeza que você quer um bolo vermelhão? Todo vermelho? Eu dou sempre essa opção, tá? Hoje, gente, a gente tem opção também. Eu quero ver se vai dar tempo, porque, nossa, eu já prometi tanta coisa para vocês. Eu quero fazer tudo, né, gente? Vocês sabem que comigo não tem essa. Mas uma opção da gente dar cor para o bolo sem usar tanto corante, que é a cobertura com o pó aveludado. Então, hoje a gente tem essa opção também, né? Facilita bastante. Fica só aquela película de corante. Espera aí que eu estou vendo uma pergunta grande ali. Oi, a minha live de hoje não vai ser no YouTube, não. Não, essa não, Lívia. É só as da sexta. Número do... Andréia. Oi, Andréia. Oi, bloqueada. Você está explicando aí o que é o número dois? Número dois, gente. A Andréia colocou que é o número dois. Tem o número um que é xixi. Número dois, né? Vocês sabem. Então, estou rindo aqui com vocês, viu? Gente, na sexta-feira sempre é no YouTube, tá? Então, terça e quarta no Instagram, na sexta no YouTube, porque esse é o conteúdo fechado. Provavelmente, sexta nós vamos fazer uma decoração linda. Quero que vocês me mandem se vocês querem alguma decoração do meu Instagram ou se vocês querem uma decoração, outra decoração de Natal, tá? Musguinho. Musguinho, por enquanto, eu não posso fazer, porque o musguinho é uma aula exclusiva do Cone Sugar, gente. Muita gente está me pedindo para apostar nos grupos. O bolo do Cone Sugar é por contrato. Então, assim, eu desenvolvi o projeto para o Cone Sugar. Então, esse bolo é do Cone Sugar. Por um ano, esse bolo é da Jaque, entendeu? Então, eu só posso ensinar nos cursos presenciais. Então, nos próximos cursos presenciais, eu vou ensinar a técnica do musguinho, do tronquinho, como eu faço, tudo certinho, tá bom? Mas, de forma online, eu não posso. Só daqui um ano, tá bom? Ou nos meus cursos, como bônus, às vezes, né? Tudo lá dentro, fechadinho, tá bom? Muita gente me pediu isso. Então, vamos para a nossa coloração? Anny, eu gosto tanto de assistir você, me sinto tão bem. Eu não pude fazer nada ainda. Estou esperando pegar dinheiro para comprar o material. Mas, para produzir, muito obrigada. Gratidão define. Ah, obrigada. Ah, a Raiane, a Raila da Salvador. Um amor, gente. Ela me mandou cada mensagem ainda de me fazer chorar, viu? Um amorzinho ela. Então, compra mesmo. Faz o chantilly para treino, para vocês treinarem o movimento. Gente, é ótimo o chantilly para treino. Ele, como eu falei, tá, gente? Não tem estrutura chantininho nem de perto. Mas, ele ajuda muito no treino. Treino de movimento. Para nivelar, me recebi essa pergunta também. Se ele é bom para nivelar. Para nivelar, também, ele não é muito bom, porque ele é mais grudentinho, sabe? Dá, gente. Para vocês, assim, posicionar a espátula. Eu digo sempre, assim, nessa parte técnica, né? De movimento, de pressão da espátula. Tudo isso até dá. Mas, o ideal é movimento, tá? Então, eu vou abaixar a câmera. E eu quero fazer umas cores com vocês aqui, ó. Me mandem aí, gente, se tem, assim, alguma cor em específico que vocês querem. Que vocês têm dúvida de como fazer. Como eu falei para vocês hoje, a gente tem uma infinidade, né? Tem até agora a linha da Mix, que tem os... Como que fala? Os neons. Tem... Como que fala? Tem nude, que é uma cor nova, que não tinha. Eu já fiz aquele bolinho que a gente bateu o chantilinho da Mix. A gente usou esse nude. Ficou bem bonito. Eu achei uma cor linda, assim, bem elegante, sabe? Para... É como se ele ficasse um rosê, gente. Queimadinho, bem clarinho. Se você usar um pouquinho, eu achei uma cor lindíssima. Então, aqui eu vou começar pelo rosinha e iogurte, que é aquela corzinha que eu sempre ensino, tá? Ó, aqui eu tenho uma espátula, né? Uma espátula... De chantilinho, ó. Tá vendo? Para fazer um rosa e iogurte dessa quantidade pequenininha, às vezes eu vou precisar de uma gotinha só. Aqui eu estou usando o vermelho da Mago. Ó, eu coloquei uma gota, gente, ó. Uma gotinha. Então, aqui eu tenho, ó, uma gota... De vermelho. Ó, eu já tenho um rosa bem clarinho, ó. Que é o rosinha iogurte. Tá vendo? Ó, uma gotinha, gente. Se eu dou uma espremida aqui, ele já vira, ele acaba não chegando no vermelho, mas ele vai virar um goiaba, um melancia. Então, ele vai passar do tom. Ah, eu quero fazer um jardinzinho de menina bem clarinho. Aí, ele vai ficar muito forte, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer com o vermelho. vermelho, rosa. Ó. Ih, gente, agora tudo em inglês aqui. Vamos ver se vocês conseguem me falar. É, red, vermelho, e esse burgundy. Burgundy. Quem sabe que cor é essa? Eu acho que vai ser um marronzinho pela cor que tá dando aqui, ó. Porque ele vai ficar um marron. Bom? Ah, tá sem comentários, né? Vamos ver uma que a gente entenda, então. Ó. Vermelho rubi. Vermelho rubi, ó. Pede pra colocar vermelho e black. Deixa eu ver se eu tenho essas cores aqui da Chef Center mesmo. Deixa eu ver que cor que eu tenho aqui da Chef Center. Daí fica mais fácil. Ó. Vamos fazer um coral. coral, mas o coral é com... É um rosa, ó. Coral é rosa com amarelo limão. Então, a gente vai fazer um coral. Aqui eu tenho um rosinha, ó. Então, eu tenho... Vou colocar três partes aqui, então, de rosa. Se bem que eu acho que vai ficar forte, viu, gente? Ó. Vou colocar mais duas gotinhas. Pela quantidade que eu tenho aqui, então, né? Mais duas gotinhas e duas de amarelo limão. que vai ser o amarelo... A gente pode usar o amarelo da Mago, que ele é mais pro canário, sabe? Esse aqui, ó. Pode ser esse aqui, da Chef... Da Iceberg, que é o amarelo piscante. Ele é mais um limãozinho, ó. Duas de amarelo. Agora, eu vou ter um coral. Então, às vezes, a gente não precisa ter tanto corante. Até porque, né, gente? Vira uma bagunça esses corantes. E a gente acaba não usando tudo. Eu gosto muito de fazer mistura. Eu acostumei sempre a fazer. E pra mim, dá super certo. Olha que ficou um coral lindo, viu, gente? Não ficou escuro, não. Maravilhoso. Ó, então, coral rosa com amarelo. O tom aqui tá mais intenso, né? Mas a gente tem um coral. Então, vamos ver aqui agora. Sabe qual que eu queria experimentar? O gold. O gold, ó. Pra fazer o gold, que seria o amarelo ouro, né? Assim, imitando o amarelo ouro. Pra chegar próximo. Porque é difícil a gente fazer cor dourada sem o pó pra decoração. Pra fazer o ouro, aqui ele pede dez partes de amarelo. Vamos colocar aqui, ó. Vocês estão vendo que é tudo de pouquinho? É tudo de gotinha em gotinha, hein? Ó, dez partes de amarelo limão. Então, eu vou colocar esse mesmo aqui. Dez gotinhas. Três de laranja. Então, pra fazer o laranja, eu vou usar o laranja da Mago. Um, duas, três gotinhas. E uma gota de vermelho. Vermelho Natal. Tá aqui. Então, eu vou usar esse da Mago, que se aproxima, né? Esse é bem vermelho Natal mesmo. Então, vamos mexer. Será que vai dar certo? Aqui ainda tá parecendo mais um laranja mesmo. Tá aqui. Tá aqui. É, ele ficou mais laranjinha, gente. Então, talvez essa tabela pros nossos corantes, principalmente misturando marcas, né? Ele ficou mais laranja. Mas eu acho que se a gente colocar mais amarelo, ele ficou um laranja, mas olha só pra vocês verem. Bem diferentão. Gostei muito dessa cor. Olha que cor bonita que ficou. Um laranja bem assim. É, nossa, eu amei, gente, essa cor. Nunca tinha feito. Olha que laranja lindo. Ele ficou um salmão. Vamos colocar mais amarelo pra ver. Coloquei mais cinco partes de amarelo. É, aqui ele já vai mudando, ó. Aqui ele já acaba deixa eu ver que cor que tá aqui assim. É, aqui ele tá um pêssego. Nem pêssego. Um outro tipo de laranja mais lindo também. Nossa, tô adorando, gente, fazer essas misturinhas. Tão gostando? Olha que laranja lindo. Os dois ficaram bonitos. Vamos ver. Deixa eu colocar um pouquinho de marrom pra ver se a gente quebra esse laranja. Vou colocar duas de marrom. Aqui a gente fica brincando, né? Eu adoro fazer isso. Eu não sei vocês. Por isso que eu aprendi a fazer cor, porque eu sempre fazia mistura. É, o marrom estragou aqui. Ele acabou ficando... Deixa eu ver. Vou mexer direito. É, gente, ó. Coloquei o marrom. Agora que ele se aproximou, assim, de uma cor mais dourada, eu acho. Ó, ficou um... Um cor de pele escuro. Nem sei que cor que é essa. Mas eu gostei também. Ó, então aqui a gente colocou... A gente já colocou... Esse amarelo piscante, vermelho, laranja e depois, por último, um pouquinho de marrom. Vocês viram como que a gente transforma as cores com pouquíssimo corante? Não precisa colocar muito, gente. É só um pouquinho mesmo. Gotinha. De gotinha em gotinha a gente consegue fazer essa... Essa composição. Eu gostei. Eu achei que ficou assim com o marrom. Lembrou um pouco mais o dourado. Assim, pra bolo, né, gente? Porque a gente não consegue essa cobertura, assim, essa cor, né, no... No chantilly mesmo, só com corante. Agora, eu quero mostrar pra vocês os azuis. Ó. Então, aqui, eu vou fazer a diferença dos azuis pra vocês, tá? Vou colocar um pouquinho menos aqui. Aqui eu vou colocar o turquesa. Uma gotinha também. Esse, ele é forte, viu, gente? Vou até colocar duas pra vocês verem, ó. Com duas, ele acaba escurecendo. Se a gente quiser fazer aquele fundinho pra bolo floral, ele vai ficar forte, ó. Tá vendo? Esse aqui, gente, ó, pra quem perguntou de fundo do mar, esse turquesa da Mix, eu gosto bastante pra fundo do mar, ou azul normal, né? Que ele faz o mar mesmo. deixa eu colocar aqui no isopor, que vocês vão ver um do lado do outro pra vocês entenderem a diferença. E dependendo do tema, gente, faz realmente a diferença, tá? Ó, esse aqui é o azul turquesa. Agora, eu vou fazer o azul da Mago, que é o mesmo que o azul Anisse. Eles ficam bem parecidos, tá? Olha, vai sujando tudo de viajar, gente. Fica na mala. Não tem uma vez que não volta corante todo bagunçado e todo derramado. Ó, tem aqui também o azul jeans. Deixa eu ver se eu tenho... Esse aqui é da Arcolor. Eu quase não uso Arcolor, viu, gente? Uma época eu usava o Arcolor, ele soltava pigmento depois, sabe? Aqui, eu vou usar o da Mix, que eu gosto mais aqui, ó. Às vezes, você coloria, fazia decoração no bolo, quando você ia ver, ele tava todo pintado, cheio de pigmento, assim, soltava pigmento depois, ó. Coloquei três gotinhas de azul jeans. Ó, o azul jeans, gente, se você quiser fazer um marinheiro, ele também dá, mas o ideal é o Royal, tá? Ó, ele pigmentado forte. Agora, eu vou misturar. Esse azul fica lindo pra fazer... Ele é mais... É como se fosse um retrozinho, né? Ele fica um azul... Ai, gente, lindo, eu adoro. Um azul jeans. E agora, eu vou fazer o azul normal, que é o azul Anis. deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do azul que dá pra fazer. Ah, o turquesa, podia ter feito esse turquesa aqui. O turquesa é, ó, aqui ele pede pra colocar azul, seis de azul e uma de amarelo. Eu coloco cinco de azul pra uma de verde. O verde tem amarelo, né? Então, verde ou amarelo com azul, então, pra mim dá certo. Aqui, ó, o azul marinheiro, ó. É uma de azul e uma de violeta pra fazer o azul, gente. Ó, vamos tentar? Dá pra tentar também com aquele ali que já com esse aqui que eu vou fazer, ó. Então, eu vou colocar o azul da Mago. Ó. Duas gotinhas também, ó. Duas gotinhas é o suficiente pra essa quantidade de chantilinho. Esse é o azul céu mesmo. Depois eu vou tirar uma foto aqui do... do isoporzinho dessa paleta e marco pra vocês as cores certinhas, tá? Que foram feitas. Ó, principalmente pra quem tá começando, né, gente? Que ainda não tá investindo muito em corantes. Nem vale a pena ter um monte de corante aí, não. Porque a gente não usa tudo, ó. Então, esse é o azul turquesa da Mix. Azul jeans e azul anis, que é o da Mago, mas é o... São praticamente iguais em tonalidade. Então, agora aqui, ó, eu tenho três partes de azul, né? Azul céu. E eu vou colocar uma parte de violeta pra ver, então. Uma de azul, uma de violeta. Vou colocar mais três gotas de violeta. Vamos ver que tom que vai ficar. Vai dar esse tom aí que a tabela tá prometendo. Aqui, violeta. E aí, eu vou usar o da Mago também. A Mago hoje tem uma arsala também. Ah, foi quatro. É, ele ficou mais um lilás. Então, deixa eu colocar mais de azul também. Ó, ele até vai ficar assim, viu, gente? Mas tem que for bastante. Ele vai subindo o tom. Aqui, o azul. Uma... Uma parte de azul e uma parte de violeta, ele ficou um... Um violeta mais queimado, assim. Mas ficou um violeta ainda. Olha como que as cores são. Ah, eu adoro, gente, fazer corzinha. O amarelo, como eu falei pra vocês. Ó, vou colocar aqui o nosso coral. Quem lembra do coral? Quem lembra da cor que a gente usou no coral? Foi o... Rosa com o amarelo limão, né? Coral, cadê? Isso, rosa e o amarelo limão. Então, isso aqui é uma misturinha que ficou lindíssima. Ó, eu adorei. Olha que cor maravilhosa, gente. Olha como que combina, gente. Esse tom com esse pra bolo infantil eu acho lindo. Eu tenho no meu curso, ó. Essa misturinha fazendo um degradê de cores, sabe? Ficou assim, lindo, lindo, lindo. Quer ver qual cor que eu quero ensinar vocês. Deixa eu ver qual misturinha mais que a gente pode fazer. Eu vou mostrar o amarelo, né? Que eu falei pra vocês que são as cores que eu mais uso. Então, com o mesmo amarelo a gente pode fazer esse coral, tá? Usando o rosa iogurte e o amarelo gema também dá. Ficou duas gotinhas aqui de amarelo. Eu vou saber quem que vai vir aqui me ajudar a lavar a louça depois. lavar a espátula e potinho. Olha, gente, eu amo esse amarelo. Eu amo esse amarelo. É o que eu mais gosto de usar. E o amarelo com o rosa fica lindo. São bolos, gente, uma dica assim pra foto. Como as pessoas gostam de bolo nessa cor. Ó. É maravilhoso esse amarelo. Fiz... Ah, o verde folha, né? O verde como eu faço? Deixa eu pegar o verde aqui que o meu verde tá ali fora que é novo. fofo. Ai, gente, fui ali fora, minha filha tomou banho, lavou o cabelo, tava fazendo caixinha, ela mesma, os cabelos, tudo cheio de caixa, enrolado. Ó, então eu vou usar o verde folha. Também é o verde que eu mais uso. É o verde folha com o marrom. Ó, o nosso... Olha, gente, esse aqui, ele tá lembrando assim o dourado, viu? Mas precisou colocar o marrom, ó. Eu gosto de deixar um pouquinho que ele vai mostrando melhor a cor, sabe? Ó. Ah, gente, ele engana bem, viu? Gostei. Dá pra dar uma diferenciada aí. Vamos ver aqui. Quero fazer o verde folha. Ó, verde folha. Eu sempre vou colocar três de verde. No caso aqui, como eu quero ele mais musgo, eu vou colocar seis, ó. Seis de verde folha. E quatro de marrom. Quatro de marrom chocolate. Esse é o verde que eu sempre faço. Então, lembra que eu falei pra vocês que verde estraga bolo? Gente, verde estraga bolo. Verde estraga bolo. Se a gente usar ele puro. Às vezes, você faz uma composição linda. A hora que você faz o verde, ai, meu Deus, você tem aquele verdão bem aberto, ó. Então, eu sempre prefiro esse verde mais fechado, ó. Se você não quiser tão fechadinho, três de verde, uma de marrom. Quer ver, ó? Aqui, ó, ele ficou mais musgo, tá vendo? Tá vendo, ó? Opa. Mais musguinho. Eu vou colocar mais duas de verde pra ficar três de verde e uma de marrom. Isso, né, gente? Fiz certo, tá pronto? Ó. Mas, mesmo assim, ele não fica aquele verdão aberto. Ele fica um verde mais elegante, um verde mais queimado. Então, gente, eu só faço o verde assim. Quanto mais escuro, mais corante. Eu coloco. Quanta cor bonita. E quanto de corante que eu tô usando, gente? Pouquíssimo corante. Vocês estão vendo que eu tô colocando gotinha, gotinha, muito pouquinho. Então, pra fazer cor clarinha, gente, o segredo é esse. Não colocar muito corante. Colocar de gota em gota. E assim, vocês vão aprendendo também. Quando a gente coloca muita cor, a gente nunca vai saber a quantidade real que a gente vai precisar. A gente sempre vai ter essa dificuldade de ajustar. Agora, quando você coloca de gota em gota, você vai conhecendo. Aí, você precisa fazer um tom mais forte, um tom intermediário, senão vai ter dificuldade. Agora, eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa bem legal. Quando sobra, sobrou chantilly. Então, ó, a gente conta que eu fiz um bolo fundo do mar, sobrou um pouquinho de azul turquesa, fiz ali, sobrou um pouquinho de amarelo. E eu tô fazendo agora um bolinho floral. que eu vou precisar de verde também. Gente, todo o restinho de chantininho eu transformo em verde, quer ver? Ó, se tivesse sobrado esse aqui, eu vou colocar, ó, um pouquinho do turquesa, um pouquinho do rosa, que esse aqui é o coralzinho, né, que a gente fez, ó. Uma cor linda, linda. Faz de conta que sobrar essas cores aqui. Eu vou mexer. Quando a gente mistura massinha, não fica tipo um marrom, né? Vira aquele marrom? Esse aqui ficou um verde bem clarinho, assim, bem... Um verde, como que chama, gente? Verde arva doce. Ó, que lindo que ficou. Aí a gente aprendeu a fazer um verde arva doce. Só misturar amarelo, turquesa e coral. Sabe aquele verde... Esse verde tá elegante, viu, gente? Bem... Eu pintei uma parede da minha casa uma vez, essa cor. Verde arva doce, ó. Olha que maravilhoso! Adorei! Olha esse com esse. E aqui, ó, vou pegar esse rastinho que eu já tenho, que eu já usei, e eu preciso dar o acabamento nos meus bolos. Eu tenho lá cinco bolos, todos com florzinha, rosetinha, e eu preciso pôr folhinha em todos. Aí eu venho no final, ó, coloco o verde, de novo, aqui caiu a mais. E o marrom, faz ele mais fortinho pra vocês verem. E eu vou transformar ele em verde. Então, gente, trabalhando com cor clarinha, no final, essas cores claras, todas a gente transforma em verde. Ó, coloca verde folha e o marrom, e a gente transforma em verde. Bolos degradê, gente, quando a gente vai fazer degradê, não a... Como que fala? Ai, esqueci o nome, aquele que a gente vai mudando a cor. Tem no curso e eu não tô lembrando o nome. Quando a gente vai fazer degradê, então eu começo com o bolo as rosetas, rococó, clarinho, e vou escurecendo. Eu gosto de sempre escurecer, tá? Eu prefiro escurecer do que clarear. Ó, ficou quase igual, tá vendo? Eu prefiro sempre escurecer do que clarear. Quando a gente vai clarear, principalmente pra quem tá começando, não tem muita noção da quantidade. O que que acontece? Coloca muito branco e desperdiça o branco e depois sobra aquele monte de chantilly. Vou lá na frente agora conversar com vocês. Entendeu? Então, eu sempre prefiro subir o tom, eu prefiro subir do que descer. Porque subindo não vai ter erro. a gente não vai desperdiçar, tá? Agora, se você for descer com o branco, ai, gente, é um risco, viu? Tem que conhecer bastante, entender as quantidades certinhas pra não ter erro. Eu já fiz, eu falo porque a experiência é minha, igual eu falei pra vocês. Eu tô compartilhando as minhas experiências reais com vocês, tá? De como eu aprendi, como eu comecei a fazer. Deixa eu pôr os comentários de volta pra vocês. porque é assim que a gente aprende, a gente aprende errando. Então, eu procuro mostrar, quero ensinar pra vocês sempre onde eu errei. Eu errei muito também, gente, a gente não aprende assim da noite pro dia. É, trabalhoso, a gente tem que ativar comentários. Então, olha que cores lindas que a gente fez. Gente, então eu mostrei os azuis, a diferença dos azuis, mas aqui a gente praticamente trabalhou com verde, vermelho, amarelo e azul. E o marrom que sempre vai quebrar, né? Então, olha que cores lindas que fica. Esse, esse dourado aqui eu gostei, viu, gente, ó. É que na câmera ele tá meio, aqui tá mais bonita a cor. Mas ficou legal, não ficou? Gostei dessas cores, já quero fazer bolo com essas cores diferentes. Então, deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Pra ver as duvidazinhas. Agora aqui tá de lado. Eu não vou conseguir ver. Gostaram das cores, gente? Mandem coraçõezinhos. O nude, gente, hoje a gente tem o nude da Mix, quer ver? Eu fiz ele já. Eu fiz ele na live do batimento do chantilino. A gente acabou colorindo e até cobriu o bolinho com ele, vocês lembram? Cobri assim rapidinho. Não, gente, cadê? Tem o nude da Mara também, viu, gente? Esse amarelo seco aqui da Mara também é bem bonito, ele lembra um dourado, ó. É o da Iceberg, né? É o amarelo seco. Ele também puxa assim mais pro douradinho, fica bem bonito. Hum, gente, cadê o nude de novo. Acho que eu tinha... Ó, o coral também tem da Iceberg, já o coral também é bem bonito. Coral da Iceberg. Então, amanhã a gente faz o marsala. Aqui tem o marsala da Mago, a gente compara esse com o marsala feito, tá? Ó, o nude da Mara que também é o da Iceberg. Esse é lindo também, gente. O nude, eu tô pra dizer pra vocês, porque esse aqui é o... Eu acho que eu gosto mais desse do que o do da Mix. O da Mix, ele ficou um rosê, sabe? Tem que testar mais pra ver. Às vezes, numa composição completa, aqui, ó. Esse aqui é o nude vintage da Mix, tá? Esse a gente já fez na live de batimento do chantilinho. Quem não assistiu, os grupos vão ser atualizados. Aí é só entrar lá, os vídeos estão todos lá no YouTube já pra vocês, tá? É só entrar lá e ver certinho. Deixa eu ver aqui, então, as perguntinhas. Dúvidas, gente, assim, de como... Vocês viram? Ah, outra coisa. Esse Amélia Supreme que eu bati, eu bati também uma meia horinha antes da live e ele tá em temperatura ambiente. Aqui tá quente, as luzes aqui acesas e eu não precisei hidratar nada. Eu... Todas as texturas estão maravilhosas. Ele não foi hidratado, tá? O roxo, gente, a Bruja, a Bruja é lá do México. México. Como estás? Bruja. Olá. O roxo, gente, é sempre o roxo mesmo, tá? Mas você pode fazer com rosa e azul. Só que daí pra você fazer um roxão, você tem que pôr muito por antes. Então, vale a pena o roxo mesmo. O roxo é uma cor também que é um print dessa tabelinha. Então, a Rock Cakes, eu até pensei em fazer, mas eu tenho que fazer um milhado de prints, porque cada... cada cor é uma misturinha, tá vendo? Só se eu tirar daqui, né, gente? De repente eu tiro aqui, ó. Vamos ver se eu vou ter coragem de estragar. Eu tenho um xodó que você tá vendo. Só se eu tirar e printar pra vocês. Legal, né? Essa roleta, Solange, é de uma empresa lá na Califórnia. Eles me mandaram os produtos, eles me deram. Isso aqui é bem legal. Embora tudo em inglês, né? Mas a live vai ficar salva, Sara, lá nos grupos, tá? Aveludado brilhante, a Elisângela perguntou, qual o aveludado com pó de decoração? Será? Aquele com leite em pó? Eu acho que tem que pôr o pó pra decoração. Se for só aveludado, é o pessoal usa o leite ninho com o pó aveludado. Tá? Agora, se for com brilho, dá pra colocar glitter depois. Que de finalizado você pode colocar glitter ou você pode usar o pó perolado se você quiser um pouco menos de brilho, tipo assim, uma cobertura, né? Porque tem diferença, tá, gente? Até pra quem eu gosto de explicar, porque tem muita gente que tá assistindo as lives e tá começando. Então, não conhece, certinho, ó. A gente tem três tipos de pó. A gente tem o pó de cobertura, que é tipo o dourado, o prata, o pérola, mas é o de cobertura. Então, ele vai trazer uma cobertura igual aqui, ó. Ele pintou o meu bolo, ele me deu cobertura, ó. Aqui eu usei o pó pra decoração dourado e eu usei o glitter por cima dele, pra dar esse acabamento bonito aqui, ó. Pra ele ficar, né, além de metalizado, brilhante. E o glitter, ele traz pontos de luz. Dá cobertura? Dá se a gente trabalhar com o glow, mas mesmo assim, ele não vai assinar uma cobertura como o pó, que é uma cobertura total, como se fosse uma tinta, um spray. O glitter, ele vai cobrir, mas sempre vai ficar ali um vãozinho. E a gente tem hoje também os pós aveludados. Esses pozinhos, hoje, eles estão sendo usados pra chantilinho, mas eles eram usados mais pra flor de açúcar, pra sombrear e pintar as flores de açúcar. Hoje, ele veio pro chantilinho, então a gente consegue também fazer efeito aveludado só com ele, que na verdade, assim, é uma cobertura usando o pozinho, tá? Onde encontra esse micro de indicação? Esse é de fora. Sarah respondi, né? O dourado, eu fiz uma misturinha aqui da tabelinha, coloquei, deixa eu lembrar, eu coloquei rosa, espera lá, deixa eu lembrar aqui pra passar pra vocês certinho. Foi. Foram dez, na verdade eu dobrei, vinte partes de amarelo-limão, três partes de laranja, uma parte de vermelho. Ele ficou mais pro laranja, então depois eu coloquei mais um pouquinho de marrom pra quebrar. E aqui agora, assim, ao vivo, gente, tá diferente do vídeo, tá? Mas assim, eu gostei, eu achei que foi assim o tom mais parecido do dourado que eu já consegui enxergar, do estudo que eu já fiz, assim. Eu achei que ficou legal. Aqui, ó. Ó. Olha só, olhando assim, ó. Ele lembra, ele fica, é que não vai ficar o dourado, né, gente? O dourado metálico, porque não tem jeito, mas eu achei que lembrou bem, achei que ficou bom. É, dourado, beijo de Bruxelas, oi, tudo bem? É uma, uma seguidora lá de Bruxelas, ela tá acompanhando todas as lives, fez bolo, né? Como que é seu nome? É Andra mesmo? Aqui tá Andrade's Cakes, mas eu esqueci só na minha, mas nós já nos falamos, né? Ela já falou comigo pelo direct. Falei como faz o dourado, a transição de cores, gente, a transição de cores versus o degradê, a bela delícia, ótima pergunta. A transição de cores é um degradê usando duas cores, tá? Então, eu vou iniciar ali pelo azul e eu quero terminar no rosa. Então, eu pigmento o azul, aí eu vou subindo, faço uma cor assim, na verdade, um pouquinho mais escura do azul. Aí eu coloco o branco, passo, vou diminuindo esse azul, daí eu já faço a transição, começo a acrescentar rosa. Então, dependendo das camadas, vamos supor, aqui, eu no rococó, eu vou ter seis camadas, seis, sete camadas, de repente. Então, eu vou fazendo essa transição, considerando essas camadas que eu tenho pra trabalhar. Então, eu começo com azul, diminuo o azul, já acrescento rosa clarinha e vou subindo o tom de rosa. Então, ele vai se misturando, fazendo esse degradê que é a transição de cores. Era isso que eu tava tentando lembrar aquela hora. E o degradê é só a cor. Então, eu começo ali, vou fazer um azul, um degradê de azul pra um smash the cake, de menino. Então, eu faço um azul bem clarinho, né? Então, pra fazer uma camadinha, eu uso uma gotinha. Coloco mais, mais chantilinho do que eu coloquei aqui, porque aqui eu fiz tudo bem pouquinho. Uma gotinha, aí faço aquele azul bem clarinho. Aí, eu vou aumentando, duas gotinhas, faço a próxima camada, três gotinhas, e vou subindo o tom. Esse é o degradê de cores, tá? Diferente da transição. A transição é uma troca de cores. Então, é como se fosse um degradê, mas quando a gente faz a troca da cor. Bonitas as cores, né? Ponte Santos, Eliane, Eliane, eu gostei também, gente, dessas cores, cores bem diferentes. Os azuis, né? Vocês viram que os azuis a gente só usou realmente os tons, mas pra vocês verem a diferença dos tons dos azuis, ó, são esses, ó, aqui a gente usou turquesa. Aqui, ó, no vídeo, tá bem mais escuro do que tá aqui, aqui tá tudo mais clarinho. Aqui a luz, tá vendo, ó, coloca aqui na luz clareia, aqui escurece. A luz tá bem aqui. Então, ó, aqui eu usei o turquesa, da Mix, o azul jeans da Mix, e o azul da Mago, tá? Pode ver que no vídeo esse, esses estão parecidos, mas aqui eles estão bem diferentes. Esse é como se fosse um Tiffany, tá? E esse aqui foi o azul, foi o azul, o azul, um pouco mais de corante, e violeta. Ele ficou esse azul, como se fosse o rindo, por um azul petróleo, né? Um azul royal mesmo, mas um tom mais baixo. Aí tem que colocar bastante corante pra ele chegar no tom. Ó, mais, mais, gente do México, tô adorando, gente. Ai, saiu aqui, acabei que eu perdi os comentários. Deixa eu ver aqui. Nude eu falei, né? Gostou? Amei, amei. A brurra. Cores lindas. Vai ficar salvo, gente. Vai ficar salvo, sim. Eu acho que é isso, então, as perguntas, a maioria eu já respondi. Então, gente, cores clarinhas, ó, coloração de chantilinho. Começar com um pouquinho corante, pega a quantidade, coloca duas, três gotinhas, vai cobrir um bolo de 15, coloca ali uns 300ml de chantilinho, se você for cobrir o bolo todo de 15, 350, aí, claro que você vai pigmentar mais, né? Você vai colocar ali umas 10 gotas, mas coloquem sempre de pouquinho em pouquinho, porque assim vocês vão aprender e não vão errar mais. Aí, é dificilmente, gente, vocês vão errar o tom. Até pra fazer misturinha, se você coloca de gota em gota, você sabe o que é aquela cor, tipo, marrom, como que ele vai transformar, na transição de cores é a mesma coisa, tá? Façam assim, de pouquinho em pouquinho, vocês não vão errar mais. Não tem segredo fazer cor. Então, hoje a gente começou por essas cores mais clarinhas, amanhã a gente vai fazer tingimento de vermelho, a gente entra ali no Marsala, tá? E compara. tem hoje, esse aqui também eu gosto bastante, ó, que é o, é o, ai, Bordeaux, da Wilton, tenho usado bastante, e tem o da Celebrate também, ó, que a gente não tinha essas cores, né? Hoje a gente tem o Marsala, eu acho que a Mix também tem, né? A Mix tem um, o Rinho Bordeaux, né? Esse aqui, ó. Mas antes a gente não tinha, então eu acabava usando esses da Celebrate, da Wilton. Mas é isso, pessoal, mais tarde tem a live de encerramento do Cone Sugar, nós vamos fazer uma festa lá, uma bagunça, então, quem tá aí, 10 horas, a gente vai tá por lá também, batendo um papo, falando um pouquinho com vocês, e vai ter sorteio também, viu, gente? Então, 10 horas, live no Cone Sugar, eu acho que vai ser uma live aberta, né? No Instagram mesmo, não, vai ser no YouTube, YouTube, eu tô falando errado, é no YouTube, tá, gente? Mas é só acompanhar e entrar lá na, no canal do YouTube, que a gente vai fazer uma bagunça lá hoje, e quem não, tá? Quem tá assistindo a live, que ainda não entrou nos grupos, gente, entrem nos grupos pra receber o material, tá? Que vai, esse material vai ficar salvo, então, vocês vão receber as atualizações do grupo, é, as, as surpresas de amanhã vai ser só nos grupos, também só pra quem tá no grupo, pessoal de Brasília, dia 2 de dezembro, eu vou tá aí, no workshop, Confeitaria Sem Segredos, sou super ansiosa pra tá nesse evento, vai ser um evento lindo, que tá sendo preparado com muito carinho pra vocês, olha só, gente, tem uma sacola lá pra quem se inscreve, que eu já falei que eu já quero essa sacola, maravilhosa, cheia de coisinhas que a gente gosta, então, se inscrevam lá também, Confeitaria Sem Segredos, é, que mais? acho que por enquanto é isso, gente, então a nossa próxima live é amanhã, 7 horas também, coloração intensa, vamos fazer tingimento de vermelho e preto, se der tempo, tá? Então, beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, e 10 horas a gente tá lá no Cone Sugar, batendo papo lá e fazendo bagunça com vocês, tá? Obrigada mais uma vez, todo mundo que tá participando da série, participando das lives, e muito obrigada pelas mensagens de carinho também de vocês, tá? Beijão, fiquem com Deus então, boa noite. beijo, beijo,